E a criminalidade está cada vez maior no interior paulista. Em Primavera, distrito de Rosana, bandidos explodiram duas agências bancárias e fizeram moradores reféns hoje de madrugada. O repórter Rubens Nakato está ao vivo com a gente e conta os detalhes. Boa tarde, Nakato. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. Olha, a ação dos bandidos em Primavera, distrito de Rosana, no Pontal do Paranapanema, foi nessa madrugada e tinha como alvo duas agências bancárias. E o segundo a polícia, os criminosos agiram simultaneamente e também fizeram reféns. A gente recebeu imagens de celular e, olha, nessas imagens aí feitas por celular, é possível ver os reféns enfileirados com as mãos na cabeça em frente a uma das agências. Eram pessoas que estavam ali numa conveniência próxima aos bancos. foram feitos como um tipo de escudo humano para evitar qualquer aproximação. Depois de uma explosão, houve princípio de incêndio, mas a intervenção do corpo de bombeiros impediu que o fogo se alastrasse. Hoje, pela manhã, foi possível notar melhor os estragos. Na ação dos bandidos, também foram dados tiros para o alto, conforme nos informou a polícia. E a estrutura dos bancos ficou bastante comprometida. A polícia acredita que será necessário demolir os prédios danificados, tamanha a destruição causada por essas explosões. Olha, a perícia está sendo feita nesse momento no local, em Primavera. E, de acordo com as investigações, a hipótese é de que os criminosos façam parte de uma quadrilha especializada em roubos a bancos. Os bandidos ainda usaram uma caminhonete roubada nessa ação, que foi abandonada, posteriormente, às margens do rio Paranapanema. É por isso que a polícia acredita que eles tenham fugido em direção ao Paraná. Os reféns foram libertados, nada sofreram, né? Claro, as investigações desse caso aí continuam. A gente entrou em contato também com os bancos, né, para saber aí os prejuízos, mas ainda não tivemos resposta. Andréia. Ok, Nakato, obrigada pelas informações.